Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um sistema de equações. Quais são os valores para x e y que tornam ambas essas igualdades verdadeiras? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, faça com mais de 368 mil pessoas e inscreva-se neste canal e, é claro, acione o sininho das notificações. Vamos lá! Resolver esse sistema é encontrar um valor para x e um valor para y que, se a gente substituir aqui e aqui, essas igualdades ambas serão verdadeiras. Professor, como é que você vai fazer isso? Eu vou utilizar aqui a técnica da adição. Para tanto, eu quero que ao lado do x, em ambas as equações, apareçam números opostos. E, para tanto, veja só o que eu vou fazer. Eu vou substituir esta primeira equação por uma nova equação equivalente a ela que vai ser obtida quando eu multiplicar os dois lados dessa igualdade por menos 4. e você vai já entender porquê. Menos 4 vezes 3x é menos 12x. Na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Veja só. Menos 4 vezes mais 4y vai dar menos 16y. Isso vai ser igual a quanto? Menos 4 vezes 26 é menos 104. Se você precisar, verifique. Beleza? A gente pode dizer que esta equação aqui é equivalente a essa nova equação. Agora, veja só. Eu vou substituir esta equação aqui por uma nova equação equivalente a ela que vai ser obtida quando eu multiplicar os dois lados dessa igualdade aqui por 3. Professor, mas por que você escolheu o número 3? Essa é uma excelente pergunta e eu vou já justificar. Aqui a gente multiplicou os dois lados por menos 4 e aqui vamos multiplicar os dois lados por 3. Acompanhe. 3 vezes 4x é 12x. Aqui está. 3 vezes 3y é 9y. No caso, positivo aqui o coeficiente do y. 3 vezes 23 é 69. Aqui está. Se você precisar, verifique. Pronto. Nós podemos dizer que esta equação aqui é equivalente a esta outra e esta aqui foi obtida multiplicando os dois lados dessa igualdade aqui por 3. Sendo assim, nós temos agora aqui um novo sistema de equações. Você deve estar percebendo que aqui eu tenho menos 12 e aqui eu tenho mais, sem sinal, então mais 12. Eu queria que do lado do x nós tivéssemos valores aqui opostos. Foi por isso que eu escolhi menos 4 aqui e 3 aqui. Eu escolhi menos 4 aqui porque eu vi que eu tinha 4 aqui. Aí multiplicando 3 vezes menos 4 eu ia obter menos 12. E eu escolhi multiplicar esta aqui por 3 porque eu tinha 3 aqui. E multiplicando 3 vezes 4 eu iria obter 12. Então nós temos aqui menos 12 e 12 com sinais opostos. Fica muito fácil continuar. Acompanhe, eu vou utilizar aqui o que a gente chama de técnica da adição. Esta expressão aqui é igual a menos 104. Esta expressão aqui de baixo é igual a 69. Então quando eu adicionar essa com essa, eu vou obter o mesmo resultado que adicionando menos 104 com 69. Eu vou utilizar esse raciocínio. Vamos lá, adicionando menos 12x com 12x eles se cancelam e dá 0. Nem preciso escrever. Agora, menos 16y com mais 9y. Tenha cuidado, fique atento ao uso dos sinais. Vai dar menos 7y. Para entender isso aqui, é necessário saber fazer operações com números inteiros. Menos 16 mais 9 é menos 7. Então, menos 16y mais 9y é menos 7y. Aqui nós teremos algo semelhante. Menos 104 mais 69. Quanto que é? Fazendo a continha com paciência, você vai observar que o resultado é menos 35. Se você precisar, verifique. Se você tiver dificuldade com isso aqui, é porque você ainda não tem controle sobre operações com números inteiros. Você deve estudar as regras de sinais. Menos 104 mais 69 é menos 35. Vamos em frente. Já estamos muito perto de determinar o valor do y. Eu prefiro trabalhar com valores positivos. Então, vou multiplicar por menos 1 os dois lados dessa igualdade aqui. Quando eu multiplico por menos 1 os dois lados dessa igualdade, o que de fato acontece é que o sinal muda. Então, menos 1 vezes menos 7y dá 7y. E menos 1 vezes menos 35 dá 35. Lembre-se que na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, quando eu digo menos 35 vezes menos 1, o resultado vai ser 35 positivo. Para continuar aqui, dividindo por 7 os dois lados dessa igualdade, ficamos com o seguinte. 7y dividido por 7 é apenas y e 35 dividido por 7 é 5. Então, já determinamos o valor do y. O y vale 5. Professor, ficou faltando determinar o valor do x. Para determinar o valor de x, nós podemos substituir o valor que nós encontramos para y em qualquer uma das equações e, em seguida, basta resolver para encontrar o valor de x. No caso, eu vou escolher essa aqui. Acompanhe. Aqui eu tenho 4x mais 3y. Como y vale 5, eu vou escrever mais 3 vezes 5. Isso deve ser igual a 23. Resolvendo essa equação aqui, eu vou determinar o valor de x. Acompanhe. Eu tenho aqui 4x mais 3 vezes 5 é 15. Aqui está. Isso deve ser igual a 23. Para que eu fique apenas com x desse lado, eu vou subtrair 15 unidades de um lado e do outro da equação. Subtraindo 15 do lado esquerdo, eu fico apenas com 4x. E subtraindo 15 do lado direito, bom, 23 menos 15 é 8. Se você precisar, verifique. Para determinar o valor de x agora, eu vou dividir ambos os lados da igualdade aqui por 4. 4x dividido por 4 é apenas x e 8 dividido por 4 é 2. Então, determinamos o valor de x. Nós já podemos até escrever o conjunto solução. Dentro do conjunto solução, eu vou colocar um par ordenado. Nesse par ordenado, eu vou colocar primeiro o valor do x, que é 2, e logo em seguida o valor do y, que é 5. Então, quando eu escrevo assim, quem for ler, já vai ficar sabendo que, neste caso, o valor do x é 2 e o valor do y é 5. O x primeiro, o y em seguida. Professor, mas o que isso significa mesmo, hein? Isso significa que, se você colocar no lugar do x o número 2 e no lugar do y o número 5, ambas as igualdades serão verdadeiras. Veja só, 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 5 é 20. 6 mais 20 é 26. Verifique que esta solução satisfaz também esta segunda equação aqui. E você vai ver que está tudo ok. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal tentar resolver o seguinte sistema de equações? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a solução que você encontrar para ele. Qual é o valor do x? Qual é o valor do y? Que tornam ambas estas igualdades verdadeiras? Bom, eu estou ansioso para ver o seu comentário. Se este vídeo te ajudou e você quiser me ajudar de volta, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, no WhatsApp, no Facebook, onde você quiser. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!